Fala galera, beleza? Como é que são todos vocês? Seja todo bem-vindo a Clarem Motos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje nós estamos com essa belíssima BMW 118i. Olha, eu torcendo a câmera, tudo que é lado aqui, né? Uma cinegrafista profissional. É uma BMW 118i que chegou pra nós aqui, né? É uma das características 118, elas não têm teto, né? A 120 tem teto. Então isso aí é muito legal esse carro aqui, mas os carros são praticamente o mesmo, tá? É pouquíssimas diferenças aí. O que que ela vem? Ela vem lá de Guarulhos, é um cliente bom, um cliente bacana, que já nos prestigia há muito tempo aqui na oficina. Algum tempo atrás, deixa eu só botar isso aqui em cima, temos que limpar essa bancadinha que tá feia. Aqui, um tempo atrás nós trocamos todas as vedações de van, trocamos uma mangueira da saída aqui da válvula termostática, a gente trocou raditivo de radiador, tudo, e naquele momento a gente constatou uma microfissura aqui no radiador. Foi feito um paliativo aqui, não por nós aqui, né? O próprio cliente tomou essa liberdade e fez um paliativo aqui. Mas um paliativo é aquele negócio, dura um tempo, mas não dura muito. Então, sem muito tempo, não demorou muito, levou aqui uns dois meses, né? Que ele teve aqui a última vez, uns dois meses, né? Chegou aqui e disse, Maico, tô mandando o carro de guincho pra você, porque o radiador se entregou, já comprei um radiador, tô mandando pra você também. Trouxe água desmineralizada, trouxe aditivo tudo, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar o radiador dessa BMW. É algo complicado? É, não muito, mas por ser uma BMW temos que ter toda a tensão, todo zelo possível, porque cada peça aqui é uma pequena fortuna. Olha aí, galera, agora sim, o BMW já sem o para-choque, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a tirar a outra parte aqui da frente, ó. Vamos começar a tirar faróis aqui, até esse farol aqui tem uns coisinhas aqui, ó. A gente vai ver se você consegue dar uma polida nisso aí pra melhorar o aspecto dele. A gente vai tirar essa parte de difusor de ar aqui fora e depois saem os radiadores, mas pra isso saem os faróis também. Beleza? Vamos tirar os faróis, tirar tudo, depois a gente chama vocês aí pra vocês verem. Mas vocês estão vendo aí que trocar um radiador de BMW não é tão fácil assim? Vamos lá então, galera. Olha aqui, o para-choque dianteiro, a frente do carro, radiador da direção hidráulica, radiador do ar-condicionado, né, ou evaporador. E tá aqui. Tá aqui a ventoinha, motor, tudo certo. Então, esse aqui é o procedimento que a gente adota aqui. A gente não estraga nada do carro. A gente consegue, mesmo que seja bem invasivo, a gente consegue manter a integridade de todos os conectores, de todas as conexões, tudo num lugar. Por quê? A gente não tem que forçar nada pra conseguir tirar uma coisa pra um lado, uma coisa pro outro e tudo, pra poder tirar o radiador. Vocês têm uma ideia, ó. Isso aqui, ele fica mais ou menos aqui onde é que ele tá, tá. Esse aqui, ele vem bem aqui dentro, tá. Deixa eu ver se eu consigo encaixar. Ele vem mais ou menos aqui dentro, tá. E o radiador fica aqui no meio. Então, pra ter acesso aqui tudo, eu tenho que tirar alguns parafusos aqui, pra então forçaria isso aqui, tudo que dá pra lá, pra tirar os outros parafusos, pra forçar tudo que dá isso aqui pra frente, tudo, pra poder tirar o sanduíche, tá. Então, o que acontece? É mais fácil eu desmontar a frente do carro inteira, tirar tudo com calma, com zelo, depois a gente vai dar uma... vai lavar tudo isso aqui, vai deixar tudo limpo, vai lavar todas essas capas aqui, tudo bacana. E remonta tudo como tem que ser, já dá pra dar uma geral nesse radiador aqui do ar-condicionado. Até o ar vai gelar melhor, porque vai conseguir fazer uma troca de calor mais eficiente. Remonta o radiador novo aqui, de uma forma mais tranquila, monta a frente do carro. O carro já tinha um leve desalinhamento aqui de farol, a gente já vai corrigir isso aí também. Então, fica tudo perfeito, tá. É muito melhor fazer dessa forma do que ficar forçando aí a frente do carro. Beleza, turma? Então, é isso aí, já é tarde da noite, amanhã a gente volta com a montagem. Fala, galerinha, como é que estão todos vocês? E aí, como é que tá aí? Como é que tá? A gente já tá voltando aqui com o radiador. Ele já está no lugar, a gente acabou começando a gravar. E eles falaram, tu não tá gravando, cara? Eles disseram, não, não tô, nem eu. E aí, como é que a gente faz? Grava agora então, né? Então tá, radiador de aqui no lugar, ó, é um radiador original BMW, tá. O proprietário forneceu pra nós, ele conseguiu com um amigo dele. Então, o amigo dele disse, ó, é um radiador que tem uma idade, mas nunca foi usado, é zero original BMW. Beleza, ele comprou, trouxe pra cá, tá encaixando, ó, que é uma beleza. Então, nessas horas eu ressalvo pra vocês, coloquem peças originais que encaixam bem, dá um bom resultado, é mais fácil de trabalhar e você tem uma certeza que a peça não vai dar problema. Beleza? Ó, aqui aquela parte, né, que tava toda zoada lá. O outro radiador tá aqui no jipão, que a gente tá terminando de montar. Olha aqui. A gente até arrancou fora aqui o pedaço de bico, mas, ó, ele botou bastante cola pra tentar fazer um paliativo, mas o paliativo não deu certo. Tá aqui a frente da BM, radiador voltando já. Agora, o que vai acontecer aqui, já vai voltar toda essa estrutura aqui, ó, essa mais escura, pro lugar. Depois vai entrar as máscaras, vai entrar os faróis e, por último, vai entrar o para-choque. Beleza, turma? Aí a gente já vai começar a fazer as ligações de mangueira, de tudo aqui. O proprietário também já forneceu pra nós aqui vela, algumas juntas, a gente já vai trocar. Primeiro a gente termina um serviço, depois a gente já conclui o outro. Beleza, turminha? Então é isso aí, muito obrigado. E quando aqui estiver tudo montado, a gente já volta aí. De repente eu faço um timelapse, vamos ver. 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 Então é isso aí galera, olha, BMW 118i já com a frente toda montada, né? Radiador pra um lugar, a gente vai fazer a sangria, a aditifação, vamos usar água desmineralizada aqui no carro. E o que a gente tá fazendo aqui agora? Olha aí. A gente vai trocar aqui, a gente vai trocar preventivamente a membrana do pulmão que o proprietário pediu. Vamos trocar essa junta aqui do sensor de posição do valve tronic e... Ô Roger, tá usando a minha lanterna, cara? Cara, tu sempre pega a minha lanterna, né? Tava escuro e tinha que enxergar. Tava escuro e tinha que enxergar? É. Cara, é um cusco, né? Como diz lá no Rio Grande do Sul, é um cusco, né? Ele tá sempre pegando as minhas lanternas, né? E eu vou ter que resolver isso. O negócio não tem que levar a falar assim. Ah, olha só como é que é o negócio, né? Eu vou ter que resolver isso, né? Eu pensei, eu vou botar de castigo. Não, ele não, vai comprar mais lanterna? Olha, cara. Resolveu isso. O que vocês dizem? O que eu faço com uma criatura dessa? Olha, Deus, Olivia. Não dá, não dá. Não tem o que fazer, não tem o que falar, né? É sério mesmo que eu vou ter que comprar mais lanterna? Quer a impressada? Não, cara, isso vai. Não, não dá, não dá. Troca essas velas aí, cara. Troca essas velas aí. Vai lá, vai lá. Olha aí, turma. O Roger já trocou vela, já fez tudo aqui, já limpou tudo e já tá remontando aqui, né? Não deixou nem eu filmar aqui. Ah, beleza. Não tem problema. Tudo certo. Aqui em cima da mesa a gente vai ver aqui, ó. É a junta que vai ali no valvitrônico, no sensor de posição do valvitrônico. Ela costuma vazar e olha aqui, o pessoal já botou silicone aqui, ó. Então, beleza. Agora vai parar o vazamento. Deu torque de 10 N ali? Correto? Beleza, então. Todo plástico 10 N, tá, turma? Aqui as velas que saíram do carro, tá? Já foram substituídas também. Aqui também foi os 2.5 quilos? Ou 25 N? Foi? Foi? Então tá, beleza. É isso aí, então, turma. O Roger terminou de montar. BMW quase pronta. Então, agora é só terminar de montar os acabamentos ali, ó. Entrou as velas originais. E o Roger esqueceu de montar a membrana. E era onde? Fica embaixo daquelas coisas ali. Mas eu dou um jeito, eu consigo fazer no lugar ali. E 06, hein? 0, 6, 0, 6. Ô gente, vamos começar a chamar ele de Caneta Azul agora, né? Ele não para de escutar essa música. Já mandou uns 3 vídeos pra mim de Caneta Azul. Não, eu mandei esse cara cantando em inglês. Ele nem fala português, imagina em inglês. Pronto, turma. Pra salvar o Roger, eu consegui desmontar ele sem tirar tudo. Agora ele vai fazer uma limpeza ali. Aqui nós temos a tampa, ó. Perfeita. A gente já consegue tirar sem quebrar, né? A primeira que eu fui desmontar, eu quebrei. Depois nunca mais. Aqui, ó. Tá toda suja, cheia de sedimentos. A gente vai limpar aqui essa parte, tá? Limpar essa tampa aqui também, Roger. Mas olha aqui que acontece muito com essas BMs, ó. Ela rasga o pulmão, ó. Aí começa a falhar, né? Aqui, deixa eu tirar o pulmão velho aqui dessa tampa, ó. Ele já tá todo podre. Olha aí. Pronto. Essa tampinha a gente guarda. E aqui, tudo rasgado, ó. Olha só. E o pulmão novo tá aqui em cima da mesa. Ó. Como que ele é, ó. Perfeito. Tá? Então a gente vai limpar tudo. Instalar o pulmão novo. E ela para de puxar ar falso ali. E o funcionamento do carro melhora incrivelmente. Melhora assim, ó. Pra... Não dá pra falar palavrão, né? Caramba. Pra... Caramba. Isso. Caramba é bom. Caramba substitui. Valeu, turma. E é isso aí, galera. O carro já funcionando aqui. Já ligou e desligou. Eletro ventralou algumas vezes. A gente fez uma pré-limpeza aqui no cofre do motor. Deixou tudo mais limpo aqui, ó. Nessas partes. Ficou tudo muito bacana. Agora tá tudo montado. E pronto pra pegar a estrada aí. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo de BMW aí. Trocando o radiador do carro. Se vocês tinham essa curiosidade. Nunca tinham visto isso em algum lugar. Eu espero que vocês iam se inscrever no canal. Senta aquele dedo no like aí. Compartilhando suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Se você tem uma BMW. Ou qualquer outro carro de outra linha. Ano, modelo. O que você quiser fazer. Entre em contato conosco. Na descrição desse vídeo tem nosso e-mail. Nosso endereço também. Não quiser mandar e-mail. Quer mandar o carro direto pra cá. Bota no guincho. Faz que nem o proprietário aqui. Bota no guincho. E manda pra nós aqui. Que a gente recebe. E deixa tudo de zero aí. Beleza, turma? Eu muito obrigado pela sua audiência. Pela sua paciência. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.